Música Governo do Estado reuniu-se nesta segunda-feira com representantes de entidades do funcionalismo público. No encontro, realizado no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, o secretário estadual da Fazenda, Giovanni Feltz, apresentou a realidade financeira do Estado e as medidas que estão sendo tomadas para revertê-las. Nós estamos estabelecendo uma relação de conversa, de convencimento e sensibilização. Acho que nós todos vamos ter que encontrar caminhos para superarmos essas dificuldades todas e seguramente o governador vem trabalhando fortemente para apontar também para onde vai isso tudo. É um Estado protagonista, voltar a ser um Estado que possa ser verdadeiramente investidor e possa minimamente atender as demandas, nem que sejam as mais comezinhas, as mais simples da nossa cidadania. A reunião contou com a presença de integrantes do Centro dos Professores, da Associação dos Delegados de Polícia, Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores da Polícia Civil, Associação dos Cabos e Soldados da Brigada Militar e do Sindicato dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul. O presidente do SINCEP, Cláudio Augustin, alertou para as causas da atual situação financeira do Estado. A grande discussão que está colocada é que existe uma crise financeira do Estado do Rio Grande do Sul. No nosso entendimento, é uma crise decorrente do sucateamento das receitas públicas.